Na Arena de Pernambuco, o time Esmeraldino começou melhor e aos 10 minutos abriu o placar. Após o bate e rebate na área, a bola sobrou livre para Edu chutar forte e fazer Goiás 1 esporte 0. O leão não se entregou e foi em busca do empate. Mas do outro lado, o goleiro Kaique França quase entregou o ouro de bandeja para Edu. Só que logo depois, o zagueiro Doulas foi afastar e acertou o joelho de Pedro Vilhena. O árbitro não teve dúvidas e marcou o pênalti. Zé Roberto, com a frieza de sempre, foi para a cobrança e deixou tudo igual. Esporte 1, Goiás também 1. A partida ficou equilibrada, com as duas equipes criando boas chances. Como essa, onde o goleirão Tadeu conseguiu espalmar o chute de Zé Roberto. Na segunda etapa, Lucas Lima deixou o Barleta pronto para marcar, mas o atacante errou a finalização. Tite Ortiz cobrou falta e Tadeu pegou mais uma. Mas dos acréscimos, o goleirão cometeu esse pênalti infantil em cima de Wellington Silva. Então, Gustavo Goltinho teve a chance na virada. O problema é que a cobrança foi em cheio na trave. Tite Ortiz ainda pegou o rebote e Tadeu realizou uma grande defesa. Assim, o placar final na arena ficou em Esporte 1, Goiás também 1.